Fala moçada, mais uma vez eu tô aqui pra lançar uma música pra vocês muito bonita do Gustavo Lima Você não me conhece Você não me conhece Me julgando até assim parece Que eu sou o pior ser humano do mundo Quando tá com raiva esquece de tudo Foi jogo três anos por causa de uma disfunção Você não é capaz Quando promete não fazer mais Eu confio nas suas palavras Mas você vai correndo estraga E de novo perdeu a postura Outra vez me culpando por suas loucuras Não tem ser humano do mundo que aguente Essa relação vai terminar machucando a gente Você vê que podia tentar ser diferente Não tem ser humano do mundo que aguente Não tem ser humano do mundo que aguente Não tem ser humano do mundo que aguente Valeu galera, espero que vocês tenham gostado Depois tem mais Amanhã tem mais E aí E aí E aí E aí